Olá, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Boa Gravidez. Eu me chamo Patrícia Moreira. E você, tá tudo certinho com você? Eu espero que você esteja muito, mas muito bem. Olha só, você faz uma pergunta aí, né, que eu vejo inúmeras perguntinhas dessas aí nos comentários. Eu fiz, Patrícia, o teste caseiro, né, pra descobrir a gravidez. Só que comigo, no meu caso, eu acho que não funcionou, porque ele deu negativo. Olha só como que aconteceu. Se você não conhece o teste caseiro, eu vou te explicar. Você vai precisar de um copinho plástico, ok? E você vai colocar até metade de urina. Essa urina, Patrícia, precisa ser a primeira urina do dia? Sim, precisa ser a primeira urina do dia. Mas se você está muito, mas muito ansiosa, e você já está aí no período da tarde, no período da noite, coleta essa urina mesmo e faça o teste, ok? Vamos lá. Eu, quando eu fiz o teste com a urina de uma grávida, eu fiz ali no período da tarde. Então, não foi a primeira urina do dia e funcionou. Então, vamos lá. O que mais que você vai precisar? Sabe esses copinhos de xarope, Patrícia? Eu não tenho esses copinhos de xarope em casa. Bom, se você não tem, aqui, você vai encher de cloro, ou pode ser também de água sanitária, vai encher. Ele tem uma dosagem de 10 ml. Então, você vai colocar, então, o cloro junto com a urina. Então, primeiro coloca a urina e depois você coloca o cloro, essa medida aqui, desses copinhos aqui. Lembrando, se você não tem em casa, é uma medida de 10 ml, ok? Ok, então vamos lá. Depois que você fez esse procedimento, você mexe no copo, assim de leve, e você vai perceber que vai haver uma reação. Essa reação, não li que eu estou um pouquinho fanha, estou me recuperando de uma gripe. Então, olha só, você vai mexer e você vai observar que vai ter uma reação. Que reação que vai ser essa? Se a espuma, ela ficar simplesmente de leve e somente na lateral do copo, na lateral do copo, é sinal que o seu teste caseiro deu negativo. Ok? Mas, se espumar e ficar uma espuma bem uniforme, assim, uma espessura bem uniforme, em cima da urina, e essa espuma já passou ali 2 minutos, 3 minutos, e essa espuma continua em cima da urina, é sinal que esse teste deu positivo, ok? Mas, Patrícia, comigo foi o seguinte, eu fiz esse teste do teste caseiro, né? Da água sanitária, do cloro, e comigo espumou só um pouquinho, deu negativo. Mas, Patrícia, eu preciso te falar, eu estou sentindo que eu estou grávida, eu estou com alguns sintomas aí, sabe? Eu estou sentindo muita fome, uma fome diferente, uma fome que eu não sentia antes. Eu estou me sentindo um pouco enjoada, eu estou um pouco intolerante com alguns cheiros, com cheiros de tempero, com cheiro de perfume. Patrícia, eu estou desconfiada que eu estou grávida. Apesar que o teste ali deu negativo, eu ainda estou encucada que eu estou grávida. E agora, Patrícia, a minha menstruação ainda não está atrasada, mas eu estou sentindo sim alguns sintomas. Esse sintoma que você fala das dores nas mamas, Patrícia, eu ainda estou sentindo muito pouquinho. Mas, uma pontadinha na barriga eu estou sentindo. Bom, se você se enquadra em tudo isso que eu falei pra você, qual que é o procedimento? Vou te explicar agora, pra você se acalmar, ok? Você precisa, então, agora aguardar o atraso da sua menstruação, ok? Aguardando, então, o atraso da sua menstruação, chegou lá o primeiro dia e não veio, o segundo não veio. Aguarde 10 dias. Ai, Patrícia, é muito tempo, eu vou correndo fazer o teste de farmácia. Não, não vá. Não faça o teste de farmácia sem antes ter esse prazo de 10 dias de atraso. Porque se você for na farmácia, o teu teste vai dar negativo. Por quê? Porque não deu tempo do hormônio crescer dentro, sabe, de você. É um hormônio chamado HCG. Ele só tem na mulher que está grávida. Então, esse hormônio, ele vai ter uma dosagem muito alta durante os dias que vão se passando, que vão se... vai passando mesmo da sua gravidez. Então, se você aguardar 10 dias, já deu tempo dessa dosagem estar bem alta. Se depois de 10 dias de atraso da sua menstruação, você for fazer o teste de farmácia, 10 dias de atraso. Então, o teste se der negativo, ainda não fique frustrada. Ainda não é o fim. Ainda existe um outro teste um pouco mais que detecta, sim, de uma forma muito mais precisa. Que é o teste de sangue. Se você está ainda sentindo, mas, puxa vida, eu fiz o teste de caseiro, deu negativo. Eu fiz o teste de sangue e deu negativo, mas eu sinto que eu estou grávida. Faça o teste de sangue. Patrícia, mas por que você já não pede para eu fazer o teste de sangue já agora? Bom, você pode fazer, só que é um pouquinho dolorido, né? Você vai ali passar por uma picadinha, né? E toda hora você achar que você está grávida, você passar por esse processo vai ser um pouquinho desconfortável. Então, o que é confortável? Faça o teste de caseiro, faça o teste de farmácia e, por último, faça o teste, então, de sangue. Se você fez o teste de sangue e deu ali uma dosagem mais de 25, então, você está grávida. Você está grávida. Agora, se você fez o teste de sangue e deu uma dosagem ali muito baixa, ali 25 ou até inferior de 25, é sinal que o seu teste de sangue deu negativo e você não está grávida. Mas, Patrícia, eu continuo sentindo esses sintomas. Então, você pode tirar da sua cabeça, porque é tudo coisa da sua cabeça que você não está grávida. Ok? Patrícia, posso confiar mesmo nesses testes? Sim. No teste de sangue, no teste de farmácia, você pode confiar. Agora, já aconteceu sim, de relatos de mulheres que achavam que estavam grávidas, fizeram o teste de farmácia, deu negativo. Então, depois, passaram para o próximo procedimento, fizeram o exame de sangue e compravou que elas estavam ali grávidas. Ok? Então, você pode confiar sim no teste de sangue. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha contribuído. Se ainda persistir novas dúvidas, deixe para mim aqui nos comentários. Ou então, se você preferir ficar um pouco inconveniente, deixar ali, aqui nos comentários, onde todo mundo vê, você pode mandar um e-mail para mim, que eu vou ter um carinho também todo especial de estar lendo e, à medida do possível, eu estar respondendo. E também, se eu achar viável, alguns comentários que estiverem aqui, nesse vídeo, aqui embaixo, eu vou fazer um vídeo para estar respondendo gentilmente a você. Ok? Eu espero que tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me encontrar ali no próximo vídeo que você clicar aqui do canal Boa Gravidez. Fiquem com o meu beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri